Eu sou Gustavo Mendes e é bem possível que você já tenha sabido o que aconteceu durante o meu show em Teófilo Otone, Minas Gerais. Parte da plateia insatisfeita com as piadas que eu fiz sobre o presidente Bolsonaro se sentiu no direito de dizer o que eu posso ou não posso falar nos meus shows. E deixa eu te contar uma coisa, isso nunca, amiguinhos, isso nunca vai acontecer porque o nome disso é censura. E eu não vou aceitar essa tentativa de intimidação, principalmente vindo de pessoas que se articularam pra isso. Pra tentar me intimidar e censurar. O problema daquelas pessoas não eram as piadas políticas, não. Porque eu sou Gustavo Mendes, a minha trajetória, a minha carreira sempre foi de assumir posições com força e transparência. Mesmo sabendo que isso incomodava muita gente. Você pode me acusar de tudo, menos de incoerência. E o humor é sempre oposição. Esse é o papel do artista e principalmente do comediante, incomodar os poderosos. Onde é que estavam essas pessoas quando eu debochava da Dilma? Quando eu debochava do Temer? Eu amo o meu público. Mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro. Mas não posso e não vou me calar diante do que está acontecendo hoje no Brasil. Os milhões de desempregados que continuam sem ver nenhuma medida que lhes dê esperança. A nossa maior riqueza, a Amazônia, sendo desvastada. E um governo que incentiva o desmatamento. A promessa de acabar com a corrupção. E um governo que tem os seus corruptos de estimação. Milhões de pessoas passando fome. E um governo que nega a existência da miséria. Quem não está cumprindo o que prometeu não sou eu, caramba. Onde está o Brasil melhor que foi prometido? É violência, é corrupção, é desemprego, nepotismo. Tudo continua e piora. Porque o presidente está sempre mais ocupado em causar polêmica do que governar. Os bolsonaristas, que vale lembrar, não são aqueles que votaram no Bolsonaro. E sim os que vociferam defendendo o indefensável. Deviam se preocupar mais em avaliar o governo que eles elegeram do que criticar quem denuncia os erros dele. As pesquisas mostram que os que consideram o governo ruim ou péssimo já são 40%. E amigos, não sou eu que invento esses números. Nem sou eu que faço o povo deixar de gostar desse presidente. O pior inimigo do Bolsonaro é ele mesmo. E os que apoiam o erro dele. Isso que aconteceu contra mim, infelizmente, não é um privilégio meu. É uma nova onda de intimidação à liberdade de expressão. Roger Waltras do Pink Floyd, Caetano Veloso, foram vaiados. Miriam Leitão foi impedida de lançar o seu livro numa feira. O Gleam, aquele jornalista que denunciou a vaza jato, sofreu foguetasso em Paraty. Professores sendo filmados por alunos que se acham no direito de ser uma patrulha ideológica. E por aí vai. Você pode não gostar das minhas opiniões, mas não se deixe ceder à tentação do autoritarismo. Um Brasil melhor só vai ser construído num ambiente de tolerância e respeito. Exterminar a ideia contrária só cria a falsa sensação de uma unanimidade burra. Nenhuma piada ou crítica pode justificar a censura à liberdade de expressão. Eu vou seguir firme, sendo Gustavo Mendes que eu sempre fui. Sei que paga um preço alto por isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho um lucro imenso. O lucro do amor sincero dos que admiram o meu trabalho. Mesmo eventualmente discordando das minhas opiniões. E principalmente da consciência tranquila de que eu estou do lado certo da história. Um beijo cheio de amor a todos vocês. Eu estou bem.